O que que informa de hoje é aqui na Pro Fitness, academia Pro Fitness, ou as academias em Caxias e a gente tá aqui na Pro Fitness fazendo mais de 4 de ciclo. Então, a palavra é só um tradicional trainer subcional, que tá dando algumas dicas aqui para as pessoas, para que a gente possa divulgar nosso programa Vida e Saúde. Já de bola.